O Ismail, jogador brasileiro, Sul Matogrossense, que estava preso na Ucrânia, olha aí, ele estava preso na Ucrânia porque não tinha como sair, o espaço aéreo está totalmente bloqueado por causa da guerra que está acontecendo no país, o ataque da Rússia contra a Ucrânia. Ele, juntamente com outros brasileiros, esposas, mulheres, crianças, né, desses outros jogadores, estavam em um bunker dentro de um hotel para poder se sentir um pouco mais estar, um pouco mais seguros. Até o momento, nós mostramos aqui na semana passada, eles fizeram um apelo ao Itamaraty, ao governo brasileiro que fizesse então esse resgate, nada, pouca coisa podia ser feito porque com o espaço aéreo da Ucrânia bloqueado não tinha como mandar um avião do Brasil para lá para buscá-los. Então eles tiveram que sair da Ucrânia, ir para um país vizinho, para poder então, sim, ter acesso a um avião, a um aeroporto, poder fazer esse retorno seguro ao Brasil. E para trazer as informações completas para a gente desse retorno do Ismael ao Brasil, e mais precisamente a Campo Grande, nossa querida Lorraine. Lorraine, bom dia! Oi, Rúdi, bom dia para você e também a quem nos acompanha. Pois é, o jogador sul-matogrossense Ismael Gonçalves postou na manhã desta quarta-feira o momento do desembarque, conforme a gente acompanha aí nas imagens, o desembarque aqui em Mato Grosso do Sul após a saída da Ucrânia. O atleta encontrou a família no aeroporto internacional de Campo Grande e bastante emocionado abraçou a todos. Ismael estava na Ucrânia quando a Rússia invadiu o país. Ele e outros jogadores brasileiros e familiares se reuniram em um hotel onde gravaram um vídeo pedindo ajuda do governo do Brasil para sair da Ucrânia. O Brasil, o governo disse, o governo e entidades do futebol internacional atenderam ao pedido dos atletas e no final de semana conseguiram aí fazer o transporte de todos para países vizinhos. Após a saída da Ucrânia, os jogadores se dividiram em grupos e cada um buscou um caminho para voltar ao Brasil. O atleta de Mato Grosso do Sul foi para a Romênia, em seguida para Paris, na França, e de lá veio para o Brasil. Ismael é natural de Ivinhema e joga há mais de quatro anos pelo time ucraniano Shakhtar Donetsk. Pude.